Estou aqui para mostrar para vocês mais um caminhão antigo, encontra-se em uma propriedade rural, aqui no norte do Paraná, especificamente em Guaraci. E eu vou mostrar esse caminhão aí para vocês. Estou andando aqui na grama, grama bem alta. Vou chegar ali perto para filmar aí esse caminhão para vocês. É um Chevrolet Brasil, caminhão Chevrolet Brasil, bem antigo, encontra-se abandonado. Olha só pessoal. Esse tipo de caminhão é muito bonito, quando restaurado fica uma maravilha. Esse daqui provavelmente para quem gosta aí de caminhão antigo, tem como restaurar. É um caminhão de estrutura muito forte. A estrutura dele é uma estrutura forte. O chassi. O chassi dele está perfeito. Não é caminhão batido. Ele apenas está largado aqui no tempo. Mas, se alguém aí quiser comprar esse caminhão para restaurar, é só deixar no comentário aí, que eu vou passar para vocês os dados aí do dono. O dono provavelmente vende. Eu acredito que ele venda. Eu só não sei falar o preço para vocês. Mas, se vocês comentarem aí, eu passo o telefone dele para vocês, tá bom? Para você que está chegando agora, você está na TV Pardal. Eu peço a você aí que não é inscrito para se inscrever. Ajude o canal a crescer, pois o canal crescendo, eu vou sempre estar filmando esse tipo de veículo aí para vocês. Fora isso, eu também filmo casas abandonadas, igrejas, locais antigos, locais abandonados. Deixa eu mostrar por dentro aqui o caminhão. Olha aí. Chevrolet Brasil. Realmente, 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 é um caminhão muito interessante. Gosto muito de filmar esses caminhões. Aqui o painel dele, olha. Ó, pessoal, ainda funciona, ó. Para baixar e erguer o vidro. Vamos ver a frente aqui do caminhão. Vamos ver a frente aqui do caminhão. Se você estiver gostando, deixa o like, por favor, aí. O like ajuda que o vídeo suba, que o vídeo seja visto por mais pessoas, tá? Se puder compartilhar também, eu agradeço. Esse aqui é o motor dele, ó. A gente pode ver que já é motor a diesel. Aqui é a bomba injetora. Tem alguns que é motor original a gasolina. Esse daqui já é a diesel. Provavelmente, é o motor do Mercedes. Então tá aí, pessoal. Mais um vídeo aí pra vocês aí de caminhões antigo. Esse é um caminhão Chevrolet Brasil, beleza? Desde já agradeço a todos. Tenham todos aí uma ótima semana. E semana que vem tem mais. Semana que vem estaremos aí com mais um vídeo aí pra vocês. Tchau, amigos! Essa TV partada Tá liderando a audiência Já tá marcando presença Até internacional O seu ibope Tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira Essa TV partada Essa TV partada